Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando força do ex, com as ondas do mar, seu amor a te quer revelar. Só para o cabo da nau, só para o cabo da nau, toma os remunas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus, e então tu vendrás, que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Música Trevas em te assustar, tempestade no mar da montanha, o mestre te vê. O mestre te vê, e na tribulação, Ele vem socorrer sua mão, vem te poder suster. Só para o cabo da nau, só para o cabo da nau, toma os remunas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus, e então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Música Podes tu recordar, maravilha sem par, um deserto ao povo fator, ao povo fator, e o mesmo poder, Ele sempre terás. Música 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 Música